Agora uma coisa de extrema importância que diz respeito ao sopro contínuo é o chamado zumbido venoso. É o chamado zumbido venoso, também conhecido como venus-ram. O que é zumbido venoso ou venus-ram? É um sopro contínuo. Mas é um sopro contínuo que você tem, pode ser na região intraclavicular também, mas um sopro contínuo que você ouve, aí você faz isso, manda a criança ou adolescente, ou seja, quem for, fazer esse movimento com o pescoço, lateralizar totalmente o pescoço e você continua com o esquerdo na região intraclavicular. Ora, o sopro do canal arterial não vai se modificar quando eu mexo no pescoço, mas o sopro do zumbido venoso ele desaparece quando eu faço esse movimento. Porque ele é um sopro que é decorrente de hipersinesia, portanto é um sopro de criança, através das veias. E apesar de ser venoso, parece uma locomotiva. Quando você, então, faz esse movimento de infraestensão, você comprime e o sopro desaparece. Então, esse sopro é um sopro inocente. Ele não tem significado patológico. Como é que eu sei que um sopro contínuo, na base do coração, na região intraclavicular, é um sopro patológico ou é um sopro inocente? Eu faço a hiperextensão do pescoço. Se com a hiperextensão do pescoço o sopro se modifica e some, ele é inocente. Se ele não se modifica, então, ele não é inocente. Aí eu tenho que pensar realmente em persistência do canal arterial. Então, a gênese desse zumbido venoso não é muito conhecida. Acredita-se que seja por hipersinesia nas veias dessa região. E que o fato é que, fazendo esse movimento com o pescoço, a compressão muscular faz o sopro desaparecer. Híperlateralização. 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 Então, com esse movimento de hiperlateralização, você comprime e o sopro desaparece. É o chamado sopro inocente. Ou zumbido venoso ou venos ramos. Com isso, a gente conseguiu falar pra vocês de o que é o sopro. Como a gente reconhece a sua classificação a dentro do leito. Quais são os tipos que existem. Qual é o impacto clínico.